Sem condição em campo. Vem de novo o levantamento para a área, Douglas faz o gol e o gol bonito! Gol! É do Mogi Mirim Giovani! Cobrança de escanteio! Bola levantada para a área, você vê? O Douglas saiu mal. Perdeu o tempo de bola. E o Giovani estava ali para conferir de cabeça os 10 minutos do segundo tempo. De novo por este ângulo. O gol de empate do Mogi Mirim. Aí o gol ficou vazio depois da falha do goleiro do Bragantino. Giovani. Com direito a mandar beijinho para a galera e tudo mais. Bens. Isso. Bens. Bens. Bens.